A gente começa o Balan Geral falando sobre saúde, que é uma pauta ótima, né? A Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo, em Capelinha, comunica que enfrenta uma sobrecarga de atendimentos simultâneos. Presta atenção nisso aqui, ó. Somente ontem e hoje, um aumento de quase três vezes em relação à demanda normal foi registrado. Ah! O Fantoni Peço tá chegando aqui. A gente começa falando de saúde, que é uma pauta importantíssima pra cidadania, Fantoni. Mas aí você vai trazer um assunto preocupante pras autoridades e pra todos nós, né, Fantoni? Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicomédi. Bom dia a todos que nos acompanham pelo MG, pelo Balanço Geral. O MG Record, né? O MG Record logo mais com o Saulo Bernardo, 5 para 7 da noite. Agora é o BG. Ô, Nicomédi, a Fundação Hospitalar São Vicente de Capelinha anuncia às pessoas das cidades circunvizinhas, principalmente, que está com a sobrecarga. Somente no plantão de ontem foram 260 atendimentos, três vezes mais a capacidade normal, e com isso o atendimento fica mais lento. E com isso as pessoas ficam impacientes. E com isso as pessoas reclamam com os funcionários e aí a confusão está formada. Então o que se pede é o seguinte, em função dessa sobrecarga, porque Capelinha tem uma estrutura melhor, Capelinha tem um pronto-socorro mais bem estruturado, as cidades circunvizinhas estão com falta de profissionais, então o que se pede é que as pessoas só procurem essa unidade em Capelinha, o pronto-socorro da Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo, se a pessoa estiver estritamente em necessidade, se o caso for de urgência, se o caso for de emergência, se for estritamente necessário. Bom, se a pessoa decidir que é necessário procurar, que não encontrou um médico em nenhuma cidade circunvizinha a Capelinha, então vai ter que ter um pouco de paciência, vai ter que aguardar, porque existe o protocolo de Manchester, é complicado a gente falar sobre isso aqui, mas é aquele critério de avaliação, é feita a triagem, o profissional da saúde, o enfermeiro, faz a avaliação, se o caso é grave, qual o tipo de identificação, a pulseirinha que vai colocar no paciente, para saber se ele pode ser atendido em uma hora, em duas horas, três horas ou mais tempo, então é basicamente isso o protocolo de Manchester, ou se tem que ir realmente para atendimento de urgência, então as pessoas vão ter que ter paciência, então quem procurar, vai sabendo que vai esperar, vai ter que enfrentar a fila, vai ter que ter paciência, educação, para não sobrecarregar, aliás, hoje o dia do funcionalismo público, então tem que ter paciência com os funcionários da instituição hospitalar, Nicomédias. Com certeza, nossos cumprimentos ao dia do funcionalismo público, aos funcionários públicos, nosso respeito sempre, e obrigado pela dica aí, viu, Fantoni. Pessoal, Fantoni citou o protocolo de Manchester, tem aquela orientação por cor, né, cor verde, cor amarelo e cor vermelho, são as cores que identificam o nível de gravidade, né. Mas a pessoa, não estou dizendo que é o caso de Capelinha, não, viu, gente, mas a pessoa está com um simples resfriado, lá, Moni, e vai para o hospital, o hospital não é um lugar para você ir passear, nem brincar, viu, dependendo até do jeito que você vai visitar as pessoas, a pessoa vai visitar a pessoa, chega lá, senta na cama, lá, Moni, todo sujo, senta na cama do paciente, ah, ninguém aguenta isso não, é, então o protocolo de Manchester é para priorizar os casos mais graves, e o que está dado o recado aí, Fantoni Pessoa, sei que você está falando do assunto sério, mas o balanço geral permite a gente fazer essa movimentação, o nome já diz isso, balança, né, agora, você é bem grato, né, Fantoni, que você falou boa tarde, MG Record, você nunca falou ao vivo no MG Record, quem te dá voz ao vivo aqui sou eu no balanço geral, você me chamou de Saulo, boa tarde, Saulo, boa tarde, quem acompanha o balanço geral, até, muito obrigado, viu, Marcos Guimarães, daqui a pouquinho você está de volta aqui, no balanço geral, daqui a pouquinho ele volta, tá, né, tá, Obrigado.